E aqui você consegue tirar uma foto sua na ODS que você mais se identifica. Sua foto vai aparecer no telão, vai para o mundo e você consegue também se cadastrar para se voluntariar, obter mais informações sobre a ODS que você mais se identificar. Nós estamos nesse painel aqui, onde a gente apoia várias causas. Escolhi a ODS 4, que é assegurar a educação de qualidade. Eu escolhi essa ODS porque eu realmente acredito que ela é o básico de todas as outras ODSs e a partir do momento em que a gente passa a focar em educação de qualidade, a gente consegue entregar o futuro que a gente espera. O importante, eu acho, do Gomitia, é essa mudança de atitude. A gente perceber que a gente tem coisas práticas para mudar e que isso já faz toda uma diferença. É um prazer enorme estar ao lado de pessoas tão comprometidas com pautas que nos conectam tanto com o que a gente acredita lá no Banco PAN, que é promover sustentabilidade, educação e bem-estar social. É nosso dever de apoiar e incentivar projetos como esse do Green Nation para que a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E a Green Nation passa uma mensagem necessária e importante para o mundo e para as pessoas nos alertando sobre o nosso planeta, como podemos melhorar. Eu acho que é muito importante também para a minha geração, para um mundo melhor. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Obrigado. 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 Obrigado.